Gente, onde será que a gente tá? Onde será que a gente tá, né? Ninguém precisa perguntar, a gente tá aqui no Festival de Salinas no segundo dia Então a gente vai mostrar o lado de cá aqui, começando a entrada da feira E a gente vai falar com pessoas que estão chegando aqui que vieram do Rio de Janeiro Olha só, o professor do Inmetro Professor do Inmetro, que veio dar aula pra gente lá no Instituto essa semana, né? Uma das palestras lá foi do professor do Inmetro, que veio lá do Rio de Janeiro Alfredo Lobo, que veio prestigiar a gente aqui em Salinas, gente E aí professor, tão gostando? Muito, muito, me surpreendeu pela grandeza, pela importância da gente E vocês foram onde hoje? Além do museu que a gente se encontrou lá, assim, rapidamente Hoje nós fomos no museu e fomos visitar uma planta do professor Alexandre O que mais depois? Almoçamos no centro da cidade, fofocas barro E a gente foi parar lá na fazenda do Heleno, lá em Salinas, na fazenda Salinas Eu brinco o seguinte, que lá a cachaça Salinas, não é de Salinas, é de Novo Horizonte, aqui do lado Então é muito engraçado isso, né? Mas a gente foi lá hoje, tava também sensacional Mais um tour maravilhoso que a gente fez, vocês deviam ter vindo com a gente, perderam Mas amanhã a gente vai fazer alguma outra coisa, a gente avisa vocês de manhã, no café da manhã A gente tá no mesmo hotel, né? Então a gente se encontra logo cedinho Logo no café da manhã a gente se encontra E eu vou mostrar o lado de cada feira, porque ontem eu mostrei o lado de lá, hoje eu vou mostrar pra galera aqui E quem não veio, vou dizer o seguinte, perdeu, vem aqui No ano que vem, venha, porque tá bom demais, né? E eu vou lá no Rio visitar vocês, logo em breve Ah, motivo pra ir pro Rio de Janeiro não me falta, gente, eu já não gosto quase nada, né? Então vou ter que ir lá visitar eles agora E agora Salinense, hoje eu sou Salinense, depois Paulioca, e a gente vai por aí, pelo Brasil igual afora E pernambucana, paraibana, é uma cachaceira de verdade, de marca maior Parabéns pelo teu trabalho Obrigada, a gente luta pra cachaça estar onde ela precisa estar Então vamos ver quem veio, vamos mostrar, vamos mostrar Aqui tem o estelizabato que a gente vai mostrar aqui, ó A gente já foi lá hoje de manhã no museu, então a gente mostrou todas as cachaças que estavam lá Ah, a Erika aqui, ó Ah, ela tá aqui, gente Ela é uma pessoa que não dobe, né? Tudo bem, cachaça A pessoa só bebe, né? Né? E nem de outro termo, a gente veio aqui pra Salinas pra quê? Pra beber cachaça, tá bom E aí, Erika, conta pra gente como é que tá o estande aqui da Paz Tá ótimo, super movimentado, mais cachaças hoje, degustação Você tá vendendo aqui em Santa Paz também? Claro É loja no museu, loja na Paz Eu quero comprar uma Salinas de IP, tem aqui Eu fui lá na Ful, hoje eu fui lá, fiquei lá Eu quero a IP da Salinas que eu bebi lá hoje Falei com a Helene, falei com o Tiaguinho que eu ia comprar porque tá maravilhosa Amei essa cachaça Pode ir lá, pode Eu vou terminar o vídeo, depois eu vim aqui fazer minhas aquisições Esse ano, lá no aeroporto de Montes Claros, ninguém vai catar minhas cachaças Porque vai tudo na mala, vai despachar tudo Pra não perder, ano passado eu perdi uma Marquesa 2012, pensa numa coisa dessa Nossa, o prejuízo não pode Não, gente, não Esse ano vai tudo na mala Mérica, vamos mostrar quem mais veio A gente vai dar um tour por aqui E mostrar quem é que veio O pessoal lá de Pernambuco já foi embora Mas a gente... Olha quem tá aqui, ó Olha quem tá aqui Um dos maiores colecionadores de cachaça Depois o deputado Antônio Goulart O Pedro Juntos da louca da cachaça Estamos aqui, né? Estamos todos loucos por cachaça, né? Muito verdade É uma loucura essa vida da cachaça, né, Pedro? E vamos ver quem mais veio, galera Vamos ver, vamos ver Tem um pessoal aqui que diz que vende garrafa Diz que vende Mas a gente dá um créditozinho Dizem que vende garrafa aqui Será que vende? Bom, pelo menos eles vieram aqui com garrafa, né? Olha lá Olha lá, tá dando oi Ninguém perguntou pra ele Ninguém chamou ele Daí a gente tem aqui, ó O circuito turístico da cachaça Tá aqui desse lado Daí aqui a gente tem um super lindo estande Da Dorna Havana Que é uma das minhas representadas E aí eu trabalho aqui Em alguns momentos da vida E, ó O Antenor tá aqui, ó Antenor, a gente veio fazer o que aqui em Salinas? Gente, o cara só sabe falar isso Eu vim trabalhar A aluminha tá aqui, ó Gente, o Mônio tá atendendo os clientes ali, ó Lindo estande da Dorna Havana E vamos ver quem mais veio aqui na feira A gente vai mostrar Ah, olha aqui, ó Os caras estão lá na fazenda ainda dormindo Porque depois que a gente fez hoje lá tarde Não sei se vão vir Ele, Thiaguinho, acho que eles não vêm Mas aqui tá o estande da Salinas E aí tem mais gente que diz que vende garrafa Eles vendem algumas garrafas Mas garrafa bacana Mas eles vieram também, né? Mas eles vieram também, né? Eu também vim, então vamos ver quem mais veio Vamos mostrar quem mais veio Vamos ver Olha o Xavier ali, gente Vamos falar oi pro Xavier Cadê a cachaça, meu querido? Olha lá Cadê? 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 Olha lá Tito, Tito Olha quem tá aqui comigo, ó Você não veio perder Eu só vou dizer isso Mas, ó, eu não perdi porque eu vim, né, Xavier? Isso Estamos aqui, né? Aqui E as cachaças? Fala da Sabiá Vamos tomar a Sabiá daqui a pouco Eu vou terminar de fazer um vídeo aqui com a galera Depois eu vim aqui tomar uma cachaça com você, tá bom? Isso, vem cá Tá ok Prazer em te ver, viu, Xavier? Vamos ver quem mais veio, gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, quem tá aqui, ó Ó Serginho, ó Serginho perdeu ontem a taça, mas achou Achei Ela foi sequestrada O anjo levou ela Ah, então tá bem boa E o Rogério? O Rogério tá vendendo aqui, gente, ó O Rogério tá vendendo aqui, ó Tá trabalhando, ó Tá trabalhando, Rogério? Tem que trabalhar, né? Olha a lindeza que ele trouxe, gente, aqui pro festival Olha isso aqui Isso aqui é a razão de tanta cachaça boa Que a gente bebe por aí Né, Rogério? Vamos ver quem mais veio Vamos mostrar quem mais veio Vamos mostrar quem mais veio Deixa eu mostrar todo mundo que veio aqui Ontem a gente veio de lá pra cá Hoje a gente tá aqui, ó Saliníssima Cachaça Majestade aqui desse lado, ó Aí aqui, ó Rádio veio A rádio difusora aqui da região de... Aqui o estande da celeca que a gente já mostrou pra vocês As meninas não tão aqui, ainda não chegaram... Oi! Tudo bem, você? As meninas ainda não chegaram, vão vir daqui a pouco Ó, Salicana também veio E a gente vai mostrando aqui quem mais veio Esse estande da celeca pega aqui quase que... Uma parte inteira da feira aqui que é gigantesco, é lindo esse estande Já mostrou pra vocês ontem e fizemos lá um vídeo junto com as meninas e com o seu Antônio Rodrigues Que eu não sei se ele vai vir hoje Mas ontem a gente já mostrou, então a gente vai mostrar do lado de cá, ó Tornearia Xavier, que faz dornas de inox maravilhosas, também veio O pessoal aqui das dornas veio Vamos ver quem mais veio O Banco do Nordeste também veio Olha lá, o Banco do Nordeste veio Ó, o Banco do Nordeste veio O ouro de emilas também Ih, agora começou a ficar cheio, gente Aqui o negócio... O pessoal do ouro de emilas também veio A vaninha também veio Eu quero achar o Eilton Ontem eu falei com ele muito rapidamente E não deu pra mostrar, ó O pessoal da vaninha também veio O pessoal da erva doce também veio Aí tem uns estandes de artesanato aqui Erva doce também veio Aí a gente tem aqui O pessoal da salineira que também veio E aí aqui Aí depois a gente começa aqui Havana, Nova Aliança Que a gente já mostrou pra vocês ontem Então a gente vai mostrar de novo Então eu só vou dizer o seguinte Começamos a feira de novo mais um dia E quem não veio eu só vou dizer o seguinte Merdeu, porque hoje é sábado Então pra chegar aqui vai ficar complicado Amanhã já vai estar quase que acabando Então quem não veio Só vai dizer que perdeu A gente vai continuar por aqui Mostrando o que está acontecendo na feira E depois mostra pra vocês aí O que está acontecendo aqui em Salinas 2019 Quem não veio perdeu, hein? A gente não perdeu porque a gente veio Tchau, gente!